Olá pessoal, prefeito Letinho, hoje eu tenho um assunto muito sério para falar para vocês, principalmente aquelas pessoas que estavam em área verde, área de APB, que tinha sua horta, que denunciaram na Polícia Ambiental de Campinas, e a Polícia Ambiental está vindo aqui na Almodessa e está multando as pessoas. Nós temos aqui várias denúncias chegando todos os dias, e eu queria dizer para vocês, viu, isso é uma questão política, quem perdeu a eleição não aceita até hoje o resultado das urnas e fica denunciando você na Polícia Ambiental de Campinas para eles virem aqui na Almodessa e multar vocês que estão em área de APB, área de verde, praça, então não tem nada a ver com o município, tem a ver com esse cidadão aí atrás que perdeu a eleição e não engole até hoje o resultado das urnas. Miriam, está vindo muita fiscalização aqui na Polícia Ambiental, né? Sim, prefeito. Tarde, pessoal. Nós estamos recebendo aqui todos os dias denúncias. Todos os dias a gente tem uma coisa aqui, está muito difícil. Dair, você quer se enfrentar no meio ambiente. Essas denúncias é a pessoa que conhece mesmo a Almodessa, conhece todas as áreas de APP, área verde, e as denúncias estão sendo feitas lá em Campinas, né? Exatamente. Quem está fazendo essas denúncias é porque está muito bem informado, sabe exatamente onde estão essas áreas, onde estão essas pessoas, pra poder fazer essa denúncia. E a denúncia vem de Campinas pra Americana, pro Batalhão da Polícia Ambiental de Americana, e eles vêm todo dia, praticamente todos os dias, se estão vindo aqui, pra aplicar as multas, fiscalizar e exigir que sejam tomadas providências nesse sentido. Exigindo que o município tome providência também, né? A polícia faz o papel dela, e sobra pra nós esse papel desagradável, social, de ter que tirar essas pessoas e depois ainda fazer... E quem que sabe disso aí? Sabe você ter uma ideia, pessoal? Tem pessoa que tem 20 anos, o senhor tem uma horta lá, já tem anos e anos, que é o sustento dele, e denunciaram ele também. E quem que denunciou? Por que na época do Campanha que estão denunciando? Eu sei, é aquela pessoa que não aceita ainda o resultado das urnas, e tá fazendo denúncia aqui em Campinas. Quem que trabalha em Campinas? Eu sei quem trabalha em Campinas. E quem tá fazendo a sujeira da polícia, mas tá prejudicando a população de novo dessa. Então vou deixar esse vídeo aqui gravado, né? Pra vocês terem ciência de quem dá. A pessoa que bate nas suas costas e pergunta como você está, é o bem que tá denunciando. Porque essas áreas aí, eles ajudam a gente, porque eles se protegem. Essas áreas aqui, a turma geralmente joga em pulo, joga uma material de construção, e eles ali, eles estão zelando pela área. Até ajuda o município. Infelizmente, tem pessoas que jogam sujo, jogam pesado na política, nós sabemos o que é esse cidadão aí. Pessoal, estou aqui em Camilha, Canadá, no meio ambiente, dentro do Alves, né? Vou fazer esse vídeo aí, porque a pessoa tá querendo colocar a população contra a administração. Quem tá querendo tirar, é quem passou aí, batendo nas suas costas, e fez a denúncia à polícia ambiental em Campinas. Bom, um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau.